Fala senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Existe uma marca da perfumaria de lixo chamada Roja Dove. Essa marca tem os cheiros mais especiais do mundo, cara. Os cheiros dos perfumes são incríveis, são altamente luxuosos. Sem brincadeira, se eu fosse fazer um top 5 marcas da perfumaria de lixo, com certeza a Roja Dove entraria, tá? Então assim, e ela fez, e Roja Dove, que também é perfumista, ele fez um perfume chamado Roja Love, né? Eu conheci esse perfume como espetacular, é um hype em todo mundo, todo mundo fala desse perfume, tá? No Brasil nem tanto, mas na Inglaterra, na Europa e nos Estados Unidos, é um hype muito grande, tá? E acredito que no Brasil quase ninguém ou pouquíssima gente. Hoje eu tô com um contratipo, cara, do Roja Love, que é o Rússia 13, tá? Tô aqui com uma amostra desse perfume. Eu tenho vários perfumes dessa marca, tá? Tenho mais de 30 perfumes dessa marca, tô com alguns aqui, tá? Tenho mais de 30, que é uma marca com excelente custo-benefício, e a qualidade dos perfumes são melhores do que o mercado norte-americano e melhores do que os nacionais. Tanto em qualidade, desempenho, é um absurdo assim. É a nata da nata dos contratipos, cara. E eu vou testar aqui bem rapidinho, tá? Eu vou falar as notas aqui do perfume pra você. Roja Love, tá? Porque são mesmas notas, né? Notas de topo, mandarina e pegamota. Notas de coração, pêssego, groselha preta e jasmin. Interessante. Pêssego, groselha preta e jasmin é um combo legal, hein? Um tríplice combo. Tríplice, né? Três notas aí. Notas de base, almíscar, baunilha, raiz de orris, sândalo, beijoim, cedro, pimenta e patchouli. Cara, tem de tudo pra ser... Vamos ver, eu já conheço o original, né? Vamos ver aí. Se eu não me engano, esse perfume tá bastante caro. Três, quatro mil reais, tá? Se eu não me engano, isso é ridículo. Ridículo de tão bom. Nossa, olha. Cara, que cheiro é esse? Essa fusão de pêssego, ou riz e flores e flores, cara. Nossa. O que que eu vou falar? Esse é um perfume totalmente compartilhado, tá? A mulher também pode usar. Cara, mas... Uau. Nossa, deixa eu pegar essa explosão inicial aqui, que o negócio tá sobrenatural, cara. O que que é isso? Ele explode com cítricos refrescantes. Logo já entra a groselha preta, o jasmin e a raiz do ou riz, cara. Ele seria a fusão. Esses cítricos, ele me lembrou alguns perfumes cítricos da marca. Da marca Roja Parfumes, né? E... E o ou riz me lembra também outros perfumes da marca, que é o Beijo de Boa Noite, que o Unite Kiss, né? E tem pêssego, cara. Pra eu pegar aqui, pêssego, notas de banho tomado. Cara, que cheiro... Celestial. Nossa. Cara, é muito parecido, assim. É grotescamente parecido. O negócio é absurdo, velho. Coisa absurda. Nossa. É cítricos... Com flores, com raiz de ou riz, que dá aquele toque amanteigado. A raiz de ou riz é a... É a raiz da íris, né? Nossa. Junto com pêssego maravilhoso aqui, cara. Insano. Um dos melhores contratipos do mundo, sem dúvida, cara. A Roja Love. O Rússia 13, que é inspirado no Roja Love. E tem um toque, né? Doce. Do Beijoim também por trás. Mas, é claro que esse doce, igual no perfume original, ele vem depois, né? Porque eu conheci o Roja Love. Ele vem depois. Mas isso é incrível, cara. Isso aqui dá pra usar no trabalho. É um perfume coringa. Dá pra usar no trabalho. Dá pra usar. Tanto mulher quanto homem, tá? Usar. Porque é bem equilibrado. Os ingredientes. Tanto homem quanto mulher dá pra usar no trabalho. Dá pra usar na escola. Dá pra usar na faculdade. Dá pra usar no evento. Dá pra usar pra dormir. Dá pra fazer tudo com esse perfume, cara. O contratipo. Um dos melhores contratipos desse ano. E um contratipo extremamente coringa. Com ligaço. Entendeu? Perfeito. As mulheres vão se apaixonar. Os homens vão pirar. Nossa. Essa raiz de horrível aqui tá muito bem feita. Muito bem feita. Muito bem feita. Pra um contratipo. O valor que cobra. Um dos melhores contratipos testado esse ano. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. É um vídeo de primeiras impressões. Vou deixar o link. A você adquirir um pack de amostras. Desses perfumes quanto tipos. Pack de amostras. E um frasco também. Lacrado. A você adquirir o frasco lacrado desse perfume. Rússia 13, cara. Absurdo. Inspirado no Roja Love. Da marca Roja Parfum. Isso é monstruoso. Meu amigo, que horrível. É, a nota central aqui é o horrível, cara. E o horrível. É deslumbrante o cheiro. Aquele cheiro pra você ser elogiado. Que pessoa essa sofisticada. Aqueles elogios. Nossa, que cheiro de gente sofisticada. Que cheiro de gente rica. Que cheiro de gente importante. É esse tipo de perfume, cara. Pire aí. Muito, muito parecido com o Roja Love. Desempenho maravilhoso aqui. Tô sentindo aqui. Link na descrição pra você adquirir o frasco. Link na descrição pra você adquirir o pack de amostras. Pra conhecer esses contratipos. Os melhores contratipos do mundo. Você só vai ver aqui no canal. Bruma Perfumada. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Deixar o like, apertar o sino. Perceber as notificações. É de graça pra você se inscrever. Ser atualizado da perfumaria importada. Ser atualizado os melhores contratipos do mundo. Tá? Me siga também nas redes sociais. E também nos meus outros canais. Canal Apotecário. Um canal específico da perfumaria de nicho. E o canal Dubai Club. Um canal também específico da perfumaria árabe. Eu vou deixar todos esses links aí também. Se você quiser provar e conhecer os perfumes da marca Dalibol Parfums. Eu também sou perfumista da marca Dalibol Parfums. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Pra você conhecer também os perfumes da minha marca de perfumes. Tá? Que eu fiz com carinho e paixão. Só pra você. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.